Olá, galerinha da primeira série do Ensino Médio do Goiás Tec. Aqui a sua professora Joanete Xavier, a sua professora de redação. Ah, eu gostaria de dizer para vocês que hoje eu fiquei feliz, sabe por quê? Olha só, eu recebi uma mensagem no Instagram, aliás, uma foto, uma postagem no Instagram, o aluno estava fazendo a atividade, assistindo a minha aula no Chromebook, reassistindo no Chromebook e fazendo a atividade, ele postou essa foto, ficou muito bacana, ficou ótimo. Aliás, eu já tinha recebido uma foto parecida com essa, acho que foi na semana do dia 22, 23, por aí eu recebi também. E aí eu recebi e postei lá no Instagram, agora recebi outra hoje, fiquei feliz com isso. Bom, vamos lá, olha, nós temos aqui a segunda parte daquele conteúdo que nós trabalhamos na aula passada e foi bacana demais falar sobre as relações de palavras e de sentido, a semântica. Agora nós vamos falar da parte 2 da semântica. Olha, nós trabalhamos semântica o quê? Homônimas, parônimas, não foi isso? Então, agora nós vamos lá. E as relações de palavras e de sentido, quando eu trato da semântica, eu já trago uma situação textual para você observar como é que isso é possível dentro do texto. Eu analisar essas relações de sentido das palavras dentro do texto. Você não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, não arruma nada. Olha o que que ele responde. Arruma o sim. Aí, olha o que a mãe diz. Arruma o quê? Desculpas. Olha só, o dicionário OAS da língua portuguesa registra, você acredita? Doze, doze significados para o verbo arrumar. Vocês acreditam nisso? Você já parou para pensar quantos significados tem a palavra arrumar? Lembrem-se que somente o dicionário OAS, fora aquelas palavras que nós utilizamos, o sentido que nós utilizamos e que nem está no dicionário, não estão dicionarizados. Às vezes, é típica de um grupo social ou típica de uma região, enfim. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que o dicionário OAS, de onde eu peguei, de onde eu extraí isso aí, por curiosidade, ele traz doze significados para o verbo arrumar. Olha, dois. Eu já peguei logo dois. Por quê? Eu peguei o dois e o dez. Janete, por que você pegou o dois e o dez? Porque são os sentidos da tira. Mas, olha, lá tem um, dois, doze. Só lembrando, tá? Então, dois. Por algo em certa ordem. Ou numa inter-relação. Ou sequência correta. Conveniente ou apropriada. Arranjar, compor, dispor. Então, olha. Por em ordem. Olha aí. Quem será que usou com essa acepção? Dois. Com esse sentido? Dois. Agora, observe o sentido dez. Obter algo satisfazendo um desejo. Conseguir. Arranjar. Eu vou conseguir algo. Então, eu vou o quê? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Olha, eu vou arrumar um dinheiro para eu poder comprar o meu... Para eu poder passar o meu fim de semana. Eu vou arrumar um dinheiro. Isso não é típico? Principalmente nosso aqui. É. Algumas regiões, o arrumar nesse sentido, ele parece até um pouco localizado em algumas regiões, né? Olha, eu vou arrumar um dinheiro. Pode ter certeza. Eu vou arrumar o dinheiro para eu poder passar o final de semana em... em Caldas Novas, em Pirinópolis, aí na sua cidade, quem sabe, né? Então, e aí, arrumar nesse sentido dez é o quê? Conseguir. Conseguir alguma coisa. Então, olha, captaram aí? Esse, eu tirei, né? Essas duas, fiz esses recortes da 2 e da 10 do grande dicionário ou as da língua portuguesa. Bom, podemos afirmar que o efeito de humor da tira está associado às respostas do menino. Eu pergunto, de que modo esse efeito é construído pelo autor? Nós observamos que o diálogo entre a mãe e o filho permite concluir que, em diferentes contextos, cultura, região, grupo social, o sentido, olha só, em diferentes contextos, se eu levar em consideração o quê? A cultura, o grupo social, a região, olha na tela o que nós temos lá. Então, de que modo esse efeito é construído? Será que de que modo esse efeito é construído, hein? Se eu observar, então, o diálogo, eu considero cultural, regional, social e outros fatores. O sentido das palavras pode mudar. Ah, esse fenômeno, nós chamamos de polissemia. Você viu que é parte 2? Porque antes nós estudamos o quê? A homonímia, a paronímia. Não foi isso? Nós estudamos a homonímia, a paronímia, a antonímia. Não é? Agora é hora de estudar. Ah, outra coisa. Paronímia, parônimo, parecida, homônimos, iguais. Lembram? Antônimos, opostas. Nós trabalhamos isso na aula anterior. E agora, Janete, agora nós estamos aqui já apresentando a polissemia para vocês por meio, então, daquela tirinha que eu coloco para provocar a situação. Então, o que é poli? São vários. Semia, sentido. É a multiplicidade de sentido que uma mesma palavra da língua pode apresentar em diferentes contextos de uso. Olha que bacana isso aqui. Chame semáforo de farol. Olha, atentem-se para isso. Chame semáforo de farol. Xingue os cariocas por chamarem de sinal. Olha só. Aí, vocês vão olhar lá. Foi produzido. Sinta-se paulistano. Então, chama, ó, chame semáforo, opa, chame semáforo de farol. Não é isso? Chame semáforo de farol. Xingue os cariocas por chamarem de sinal. Tá. Não é farol, é sinal de trânsito. Farol é aquela torre com um facho de luz usado como orientação pelas embarcações e aviões. Sinta-se carioca. Observem. Olha só. E então, que termo se deve empregar para fazer referência ao aparelho de sinalização das vias urbanas utilizado para orientar o tráfego, farol, sinal, semáforo ou sinaleira. O que será que eu devo usar? Como vemos, o autor do primeiro cartaz, ele sugere que para usuários da variedade de português falada na cidade de São Paulo, o termo é farol. É farol que eles usam lá em São Paulo. E de brincadeira, ainda acrescenta um comentário provocativo. Xingue os cariocas por chamarem de sinal. Você percebe que é uma provocação, não é? Ele faz aí um cartaz provocando. E isso ilustra o quê? É que a mesma, olha, o mesmo objeto, ele é denominado de formas diferentes. Mas a construção desse cartaz é o que nós estamos analisando. Não é mais a variedade linguística que se fôssemos analisar do ponto de vista da variedade, estaríamos aqui analisando o quê? A variedade que se localiza em uma determinada região. Não é isso? Mas não é isso que nós estamos avaliando. Nós estamos avaliando aí o sentido das palavras no texto. Então, quando ele fala, xingue os cariocas por chamarem de sinal, você percebe que o autor do primeiro cartaz, ele faz uma brincadeira aí. Ele faz uso, esse uso das palavras que tem uma relação de sinônimas. Farol, sinal, semáforo, sinaleira são sinônimos. O autor do segundo cartaz defende que farol é aquela torre que um facho de luz usado como orientação pelas embarcações e aviões e afirma, não é farol, é sinal de trânsito. Quando ele fala, não é farol, é sinal de trânsito, o que está em jogo nessa disputa bem humorada é o termo utilizado por falantes de duas variedades do português, a paulistana e a carioca para fazer referência ao mesmo objeto, foi o que eu falei para vocês. Nesse caso, nós chamamos de sinonímia, não é verdade? Vamos partir para uma outra situação de comunicação, outra tira, outro gênero tirinha. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas imagens, antes mesmo da leitura do texto. Por quê? Porque quando eu tenho um texto multimodal, Janete, o que é isso, texto multimodal? É que ele faz uso de linguagens, não somente a verbal, mas ele faz uso da linguagem verbal e também da linguagem não verbal. Então, é importante que ao ler o texto, você tenha toda a atenção voltada para o verbal e o não verbal, fazendo a relação. Vamos ler o texto comigo? Olha só o que diz. Aí você está vendo o monumento aí, alguma coisa, e aí está escrito, mais dinheiro público. Olha, aqui eu tenho o problema dessas tais estruturas temporárias. Estruturas temporárias. Aí ele fala, é que o prejuízo é permanente. Olha que bacana. Parece-me que não tem sentido nenhum se eu antes não analisar o jogo de palavras que ele fez aí por sinonímia. Não. Qual foi o recurso que ele usou aqui agora? Foi antonímia. Qual é, quais são as palavras que provocam sentido de oposição? São as palavras temporárias e permanente. O que é temporário? São obras, são estruturas faraônicas que têm uma função que é uma função temporária. E o que é realmente permanente? É o prejuízo que esses investimentos trazem. Então vamos analisar? O cartunista Edgar Vazquez explora os sentidos opostos dos termos temporárias e permanente para destacar a crítica, aliás, perdão, para destacar e criticar uma situação frequente na sociedade moderna. Qual é, por vezes, investimentos vultuos, olha, vultosos. Janete, por falarem vultosos, eu tenho aqui uma palavra que ela se constitui como parônima de outra que as pessoas vivem cometendo equívocos. Vamos lá, você deve ter lido a lista que eu deixei para vocês. Essa lista é a lista de várias palavras homônimas e parônimas. No caso de vultosos, ela é parônima porque ela é parecida com vultuosos. Janete, o que significa vultosos? Vultosos significa grande, de grande proporção. É muito importante. Então, quando eu falo por vezes investimentos vultosos, é investimentos enormes, investimentos de grande proporção. E a outra palavra que é par dessa que seria uma parecida, uma parônima, vultuosas. O que significa? Significa deformada, inchada. Por exemplo, nossa, o rapaz, depois do acidente, ficou com o rosto vultuoso. O rosto dele ficou deformado. Então, olha, cuidado, se você trocar uma pela outra, você pode ofender alguém, não é? Você quer dizer que a pessoa é importante e acaba dizendo que ela é defeituosa. Cuidado, hein? Você está vendo essa nossa língua como é bacana? Por isso que eu fiz essa pausa aqui para lembrar vocês da importância de você digerir aquela lista enorme que eu passei para vocês de homônimas e parônimas. Então, olha só, por vezes investimentos vultuosos são feitos em obras voltadas para eventos circunstanciais. No caso da tira, o que ele está retratando? As estruturas temporais construídas para a Copa do Mundo. Lembram-se disso? Realizada no Brasil, em 2014. Que geram ou geraram grandes lucros para poucos. Ou seja, aqueles que construíram, não é? Aqueles que contrataram os serviços, com certeza gerou lucro para esses. Ou então os próprios, o próprio evento que sediou, o Brasil sediou, também deu lucratividade, mas para poucos. E são quase sempre fonte de desvio de dinheiro. Aí é que está o problema, né? Porque essas obras, essas estruturas temporárias, normalmente, tem fonte de desvio de dinheiro. Os prejuízos para a população que deixa de usufruir de investimentos necessários em saúde, educação, em transporte, em segurança, em saneamento básico, são, no entanto, permanente. O que é temporário é o que? É exatamente o caso da TIR, as estruturas temporárias que foram construídas para a Copa. E a gente sabe que temos outros exemplos aí de grandes estruturas construídas por um tempo determinado. E o prejuízo é de quem? É da população que perde esses investimentos que poderiam ter sido feitos em saúde, educação, transporte, segurança, saneamento básico. São, no entanto, permanentes esses prejuízos. Os termos que se opõem nessa TIR são chamados de antônimo. E o recurso que o quadrinista utilizou foi antônimo, palavras antônimas. Agora é a sua vez. Agora é. Nós vamos, então, eu selecionei aqui, duas questões, tá? E nós vamos fazê-las agora. Você tem uma questão, essa é da Fulvestre. Essa veio lá da Fulvestre. E aí ela trata desse assunto. Então vamos lá. Você tem a TIR. Vamos ler a TIR comigo? Vamos colocar na tela para você ter condições de ler aí. Então vamos lá. Tela inteira. Vamos lá. A TIRinha diz assim. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Olha só. Um veículo de cultura? Aham. Toma. Bang. 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 Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. O que é que você tem aí? Olha só. Você tem uma estrutura comunicativa construída por meio de linguagem verbal e não verbal. No momento é da Mafalda, você precisa observar, porque é um texto multimodal, você precisa observar tanto imagens, o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, não é? Então vamos lá. O uso das onomatopeias aí, né? Bang. Bang. O sentido do texto se faz com base na polissemia de uma palavra. Qual será? Seria a palavra cultura? Será? Vamos ver? Identifique essa palavra e explique por que a indicou. E na letra B, nós vamos perguntar. A tirinha visa produzir não só o efeito humorístico? Porque isso é bacana você entender que o objetivo do gênero tirinha é gerar um efeito humorístico, é entreter. Porém, aqui tem um efeito crítico. Você concorda com essa afirmação? Que além de trazer um determinado humor, tem um efeito crítico? Vamos justificar? Primeiro, vamos saber o sentido do texto se faz com base na polissemia de uma palavra. Vamos saber qual é a palavra? A polissemia, então, tem a função de atribuir, é uma mesma palavra, diferentes valores semânticos, ou seja, sentido, dependendo do contexto em que a mesma esteja inserida. Na tirinha, a palavra que adquire esse valor é veículo e não cultura. No primeiro quadrinho, esse termo ganha o significado de transmissão, meio de comunicação, enquanto que no quarto quadrinho, a palavra veículo é retomada com o valor semântico de condução, transporte. Vamos agora observar a tirinha novamente? Gente, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. O que ele está dizendo que a TV é? É um meio, é um meio de transmitir a cultura. Não é? O veículo aqui é um veículo de comunicação. Lá no último quadrinho, quando ela diz, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Quando ela fala, usa veículo agora se eu fosse a cultura, ela diz isso por quê? Exatamente porque ela usa, o quadrinista usou a palavra cultura, agora com o sentido que você viu aí como meio de transporte, porque se opõe a ir a pé. A tirinha visa produzir não só efeito humorístico, mas também efeito crítico. Você concorda com essa afirmação? Vamos lá? Sim, esse senso crítico é visível a partir do terceiro quadrinho, em que as onomatopeias simbolizam cenas violentas na TV, que são transmitidas pelos meios, pelo veículo de comunicação e podem influenciar o interlocutor. Além disso, essa ideia é confirmada no quarto quadrinho, com o uso polissêmico da palavra veículo, que induz ao amigo leitor o despertar de um senso crítico em relação à mídia e à programação exposta na TV, mostrando programas inapropriados para a criança, quando ele fala, se for cultura, se for um veículo de cultura, eu preferiria a pé, porque é exatamente aí que reside essa crítica que ele faz a partir da construção das onomatopeias e evolui para o último quadrinho. Vamos à próxima? Essa aqui é uma questão que foi muito explorada, porque ela apareceu no Enem, se não me engano, em 2014, tem todo mundo na rede, você percebe que está todo mundo dentro da rede. E aí alguém diz rede social, aí um dos garotos diz, rede social aqui em casa é outra coisa. Rede social que a gente fala são as possibilidades que ele está falando, é as possibilidades de conectar-se, né? Rede social, por meio do Wi-Fi, enfim. Então, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida, qual que é a frase proferida? Rede social aqui em casa é outra coisa, não é rede de uma série de pessoas conectadas, né? É rede, é no sentido de quê? No sentido de uma peça de tecido, né? E compartilhada com todos da casa. Então, essa frase proferida, ela recorre a quê? Ah, claro que é o sentido polissêmico. É a polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Então, esse é o nosso gabarito. E agora é com vocês aí na sala, porque vocês terão uma série de questões, de atividades para desenvolver, para explorar mais um pouquinho esse assunto, ok? E nós ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto